Olha, um casal comprou um carro pela internet, fez o pagamento e não recebeu o veículo. O criminoso deixou um prejuízo de mais de dois mil reais. A polícia agora investiga o suposto golpista. Camila Rodrigues, mostra pra gente. O anúncio foi postado num grupo do Facebook. Na postagem, o golpista anexa as fotos do carro e diz que se trata de um Gol 1997, que pegou em dívida. O perfil que postou o anúncio foi criado em 2023 e tem fotos de uma mulher. Foi por meio do telefone que constava na postagem que a conversa com o golpista começou. Eu estava procurando um veículo pra mim comprar e achei esse anúncio. A pessoa se passou por proprietário do carro e me mandou a localização. Chegando num local, cheguei lá, tinha uma senhora, né, que passou de uma igreja. E ela falou pra mim assim, o carro tá aqui, todo, eu olhei o veículo, né, gostei. Só que eu perguntei pra ela, né, que a pessoa que me passou o carro pra vender, ela falou que a pessoa que estava no local era a prima dela, né. Olhei o carro, agradei do veículo, perguntei pra mesma. A senhora realmente é a prima do rapaz? Ela me confirmou que sim. Aí eu efetuei o pagamento, né, do veículo e estava esperando a confirmação dele pra eu poder sair. O homem do outro lado da conversa se passou por um parente do verdadeiro dono do carro, ou seja, vendendo um veículo que não era dele. Esse é um dos golpes mais antigos na compra e venda de veículos. É o golpe do falso intermediário. O criminoso consegue enganar duas vítimas de uma vez. O interessado em vender o veículo e a pessoa que quer comprar o carro. Ele conduz as negociações, evitando que as duas vítimas se comuniquem. Uma pessoa interessada é atraída por esse anúncio de um veículo no LX e entra em contato pelo WhatsApp com o criminoso, solicitando maiores informações sobre o veículo. O criminoso, normalmente agindo de modo extremamente atencioso, demonstra uma fala bem articulada, conhecendo os detalhes do veículo, sem levantar nenhuma suspeita, presta todas as informações solicitadas para o potencial comprador. Por fim, diz que está vendendo um veículo para o seu cunhado em troca de uma comissão para a venda. No caso da vítima que a gente mostrou aqui, a verdadeira dona do carro teria mentido que era parente do golpista, mas depois mudou a versão. Depois de alguns minutos, ela veio me falar que não conhecia o mesmo, que ele tinha mandado mensagem para ela falando que eu era um funcionário de uma empresa dele, que eles estavam querendo pegar um dos veículos num acerto, e que eu ia lá buscar o carro, que era para a mesma falar que era a prima dele. Aí, depois que ela me confidenciou isso, que não era a prima dele, que não conhecia ele, eu vi que se tratava de um golpe. Agora, a vítima que usaria o carro para trabalhar lamenta o prejuízo. Já tem alguns dias que eu não durmo direito, né, porque assim, querendo ou não, eu saí do serviço, aí ia comprar um veículo, né, para eu poder andar com a minha esposa, com o meu filho, e acabou que não vai acontecer, né, acabou que eu levei o prejuízo, aí acabou que a gente não tem esperança mais de recuperar esse dinheiro, aí agora só deu sábio quando vou ter condições novamente. A polícia ainda não identificou o golpista e deve ouvir a verdadeira dona do carro. As dicas para evitar cair no golpe são as mesmas de sempre. Analise muito bem o anúncio antes de comprar o veículo. Se ele estiver abaixo da média de valores, desconfie. Faça uma vistoria no carro e pergunte sobre preços. Só faça o pagamento do carro dentro do cartório, no ato da transferência do veículo.